Bicicleta de trilha, deixa eu ver se eu acho o preço dela aqui ó, R$ 399 também, frear disco ó, R$ 499, R$ 499, que então você compra uma bicicleta top de trilha. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo e a este canal, muito prazer, eu sou o Geraldo Afonso e eu estou aqui direto de Boston, Massachusetts para trazer conteúdo de valor para agregar na sua vida, no seu conhecimento e para que um dia você possa também estar aqui nesse lugar, seja para conhecer, para morar, para entender como é que funciona a vida de um imigrante ou como funciona um país de primeiro mundo. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma loja de materiais esportivos, uma das maiores dos Estados Unidos, é a Dix, aqui você encontra tudo o que você precisa sobre esporte, desde chuteira, bola, camisa, vocês estão vendo ali, tem uns caiaques ali, cara, tudo que você imaginar de esporte tem aqui e eu vou entrar lá agora, eu vou mostrar os preços de várias coisas para vocês, alguns materiais para vocês entenderem e ver como que funciona as coisas, quantos que você pode pagar e se está barato também, nós vamos mostrar aqui que você pode comprar, porque nós sabemos que os Estados Unidos é um país que te dá condição de ter as coisas, dá um poder de compra muito grande para você, como vocês podem perceber, eu estou aqui ó, suando mesmo, porque nós estamos debaixo de um sol de 33 graus, meus amigos, isso mesmo, o verão chegou e eu estou muito feliz, porque só quem vive aqui em Massachusetts sabe o valor que tem esse sol aqui, porque nós passamos 8 meses no frio, na neve praticamente e quando chega esse momento a gente fica feliz, traz uma alegria, a gente queima um pouco, soa e é muito bom. Então eu já te convido a se inscrever aqui nesse canal para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo aqui e se você deixar um like, que você vai me motivar demais a fazer mais vídeos, a trazer mais conteúdo de valor para vocês aqui, porque dá trabalho gravar vídeo, né, eu tenho que tirar um tempo da minha vida, da minha rotina para trazer conteúdo aqui para vocês. E lá no Instagram eu estou como geraldafonsa underline USA, lá você me acompanha em tempo real de mais perto. E se você quer vir para os Estados Unidos, sonha vir para cá e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer para chegar aqui de forma tranquila, de forma legal e chegar aqui e trilhar os primeiros passos, eu sei que é muita dúvida na sua cabeça, como que eu tiro o visto, como que eu passo na entrevista, como que eu junto o dinheiro, o que eu preciso levar, qual lugar que é o melhor, chegando aí como trilhar os primeiros passos, como achar uma casa, como conseguir trabalho, como ficar legal, como me manter legal, qual tipo de vista escolher, eu sei que essa é uma dúvida que muita gente tem, então aqui embaixo no primeiro link eu te convido a conhecer o Manual Viver na América, que é o passo a passo para chegar nos Estados Unidos, e lá onde eu explico tudo sobre como você se preparar, se planejar para chegar aqui e chegando aqui como trilhar os primeiros passos, é um passo a passo que está ajudando já muitas pessoas, eu tenho recebido vários feedbacks que eu tenho ajudado através desse manual, então é só clicar aqui embaixo e conhecer ele. Olha que tamanho dessa loja, pega aqui, vai até do outro lado e ela é quase um quarteirão de loja, bem grande, nós vamos aí entrar para vocês verem o tamanho dessa loja, não, acho que é aqui mesmo. Olha só, cara. Olha aí, ó, começando com as camisas do Boston Bruins, olha que bonitos. Esse aqui é o time de hóquei, né, hóquei no gelo, aqui de Massachusetts, deixa eu ver o preço dessa camisa, 70 dólares, ó, vocês estão vendo o chinelão aí, né, eu gosto de ficar à vontade. Compra uma e leva uma, essas camisas aqui, tem dois andares, tem esse que a gente está aqui e tem um andar lá de cima ainda que nós vamos subir para ver algumas coisas. Vamos lá então, ó, começando com o chinelo, né, da The North Face, é uma marca muito famosa aqui nos Estados Unidos, R$34,99, muito bonito esses chinelos. Você que gosta de golf, aqui é muito normal esse tipo de esporte, né. Esse kit aqui, tanto esse, né, depende da cor que você quer, está R$249,00, que é isso aqui tudo, né, que vem a bolsa com os tacos de golf, que a galera gosta de jogar demais. Olha aí, os tacos separados, né, depende do que você quer. Será que é esse preço? R$299,00? Nossa, muito caro o taco aí. Aqui tem os baldinhos de bola, né, tem 48 bolas de golf aqui, mas não fala o preço. Eu imagino quanto que seja isso aqui, cara, tênis da Nike, ó, isso aqui é uma chuteira society, na verdade, né, R$69,90, esse aqui é um tênis, R$79,99, R$79,99, olha aí, tênis de marca, hein. Temos as camisas da Adidas, né, oficial, que é para jogar tênis, tá, R$45,00. Temos os dólares, temos bermudas da Nike, calções da Nike, né, deixa eu ver o preço aqui, R$45,00 também. Olha aí, galera, que massa, a loja tem esse piso aqui, né, que é como se fosse uma pista de corrida. Vou mostrar alguns tênis aqui para vocês, de algumas marcas. Vamos de Nike aí, a partir de R$159,00 os tênis da Nike, né, aí tem de todas as cores, preto, rosa, branco, tem ele azul, amarelo, tem vermelho, praticamente todos os R$159,00 da Nike, e aqui tem essa marca aqui, essa Ultra Boost, que é da Adidas, olha só, R$179,00 os tênis da Adidas, tem também branco, azul, preto, mais ou menos essa faixa de preço. Se tem uma coisa que é barato aqui, é chuteira, né, comparado com o Brasil, olha só essa chuteira da Adidas, pra quem gosta de futebol aí vai entender, R$79,99, olha aí, muito barato mesmo. E aí, ó, tem essa aqui, R$54,99, que é tênis da Adidas, esse tênis da Adidas também, ó, é o mesmo preço, olha aí, R$168,00, essa chuteira única que é da Adidas, essa azul aqui, R$157,00, só coisa top. Olha essa rosa, que massa, cara, R$79,99. E temos também da Nike, quem quer uma Mercurial da Nike por R$79,99, tem ela azul, tem ela assim também com esse negócio aqui, que é R$84,00, cara, muito barato, olha só, R$84,00 da Nike, mano, que chuteira top. Aí tem essas aqui agora, essa aqui eu acho que não é de futebol não, é de outro esporte, se eu não me engano, pode ser de futebol americano, alguma coisa assim, mas tem muita opção. Isso aqui é pra criança, né, inteira pra criança, vamos ver uns tênis agora pra homens, da New Balance, é uma marca muito boa aqui também, ó, R$79,90, tem branco, amarelo, tem tudo, gente. Ó, essa amarelinha aqui, ó, R$79,99, tudo essa mesma faixa de preços. Aí temos algumas camisas de time, né, dos Estados Unidos, tá saindo R$90,00 da seleção dos Estados Unidos oficial. Aí temos aqui essas que não é de time, mas é do Paris, bonita também, a partir de R$30,00, tem algumas de time do Paris Saint-Germain, ó, tá R$69,99, só tenta a conta, né. Olha essa aqui do Liverpool, cara, que linda, bonita também, deve estar todos os mesmos preços, ó, do Paris Saint-Germain, essa aqui também. Ah, essa aqui é do time de Massachusetts, o Revolution. Nós temos um time aqui, viu, gente, que disputa o campeonato americano de futebol, a liga americana, ó, aqui também, tem da Adidas, tem calça pra goleiro, enfim, tem meiões, bolas, tem golzinho, olha o tanto de bola aqui, ó, o preço da bola, R$20,00, uma bolinha, eu acho que é de futsal essa aqui, ó, isso aqui é do Society, muito boas essas bolas também, gente. Aí, as bolas de vôlei, R$24,99, praticamente quase todas, essa aqui é R$20,00, ó, R$19,99, da Wilson, marca boa. Os materiais pra jogar hockey no gelo, gente, a roupa especial, olha só, essa parada aqui pra proteger os ombros, apenas R$50,00, essa aqui pra, tipo, uma calça, né, R$59,90, tem essas camisas aqui, ó, tem mais calça aqui, tem joelheira, olha aí, ó, pra não machucar, e aqui tem os tacos, né, olha que massa esse taco aqui, maneirinho, cara, olha que massa, tá, quantos dólares? R$109,00, olha aí, R$109,00, é só chegar assim, ó, flop, 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 jogar as bolinhas, né? Essa parte aqui é pra quem joga o futebol americano, né, começando desde criancinha, tem as roupinhas aqui, aqui tem aquelas garrafinhas da Gatorade, tá, R$9,99, ó, muita coisa aqui, ó, aquela proteção pros ombros, né, pra não machucar as bolas ali, deixa eu ver o preço delas, tá, o Wilson também, tá, R$40,00, ó, R$39,90, top, né? Tem tamanho diferente, aqui tem mais bolas, tem mais roupas, olha aí, gente, as calças que os caras usam, ó, proteger do lado, aqui, ó, todo lado tem proteção, mano. E, ó, as bolas aqui, ó, top, né? R$20,00, ó, você acha a bola de R$20,00, oficial mesmo, da Wilson. Aí, aquele esporte que eu mostro de vez em quando pra vocês, que é a lacrosse, tá aqui, ó, nos materiais tudinho, que você pega a bolinha, assim, ó, ó, você pega a bolinha aqui e joga, ó, e vai jogando, é massa até. Estaquinha, a partir de R$99,00, R$40,00, tem até de R$39,00, que é esse mais simplesinho aqui. Aí tem material pra tudo quanto é tipo de esporte, gente, essa loja é muito grande, muito grande mesmo. Essas camisas da Adidas, a partir de R$14,99, ó, tudo da Adidas, cara, tudo de marca. Tem, tem essas de outras cores aqui, aí, ó, tem essas da Champions, a partir de R$20,00, cavadas, tem mais aqui da Adidas, e, ó, R$23,99, essa aqui, ó. Pra quem gosta de jogar beisebol, tá aqui, ó, as luvas, né, R$34,90, R$34,00, tem muitas luvas ali, vários preços diferentes, e aqui tem os tacos de beisebol, né, olha aí, ó, tacão desse aqui de beisebol. Eu, vou falar a verdade pra você, não curto muito, não, ó, R$149,00 um taco desse aqui. Nossa, bem caro, hein? Olha aí, tem de várias cores e tem ele mais tradicional, assim, ó, mais liso, tacão de madeira. Olha só que massa esse aqui, ó, eles têm o preço desse aqui, esse aqui tá R$79,90, R$80,00 contra um tacão desse aqui, ó. Pessoal aqui, cara, nos Estados Unidos, eles não é muito apegado igual a gente é no futebol aí. O futebol aqui é bem fraco, né, o soccer mesmo, olha aí, vem com a bolinha aqui pra treinar. Então eles é apegado mais em basquete, em beisebol, nesses esportes, ok, no gelo, essas coisas mais diferentes que a gente não é acostumado. Mais tacos, essas luvas, né, de beisebol também tem muita luva diferente aqui, cara, ó. Olha que massa isso aqui. Quanto que vale? E é caro, ó, R$279,00. Tem de todos os preços, R$350,00. Depende, né, aqui os capacetes pra eles jogarem. Olha aí, que massa os capacetes. Tem que ter proteção, porque essa bola, ela parece um ferro, na verdade ela é de ferro um pouco, né. Aí tem tipo armadura do Power Hand aqui, ó. Top, hein? Olha, esse aqui é bonito, ó. Essa marca, Champion, é uma marca bem conhecida aqui nos Estados Unidos, que a gente, né, muita gente compra dessa marca aqui, ó. A partir de R$20,00, as camisas. Os bonés aqui, a partir de R$22,00. Bonézinho da Champion. Bonito, né? É uma marca bem usada aqui também. Galera, não vai ter como mostrar tudo pra vocês, senão o vídeo vai ficar enorme. Então, eu vou mostrar algumas coisas mais baratas e mais conhecidas, né. Ó, vou subir agora no segundo andar, né, porque isso que eu mostrei pra vocês foi só no primeiro andar e tem muita coisa ainda pra ser mostrado. Mas olha o tamanho da loja, cara. Olha o tamanho dessa loja. É gigante. Então, você acha tudo que você precisa aqui nesse lugar. Mais camisas do Boston Bruins, que é o time de hóquei no gelo aqui, né, com as camisas bem bonitas, ó. A partir de R$30,00, gente. Não é caro, não. Tá vendo? Tem a logo aqui, tem essas coisinhas aqui que é pra criança, né, de borracha, pra criança brincar. Aqui, ó, Red Sox, que é o time de beisebol aqui de Massachusetts. Tem o nome da camisa dos jogadores. Olha só. R$80,00 cada camisa. Isso aqui é mais pra criança, né. E tem o Boston Celtics, que é o time de basquete aqui da nossa região, da nossa cidade, né. Do nosso estado, na verdade. Olha que top, mano. Essa aqui. E é da Nike, hein. Patrocinado pela Nike. Tá saindo... Tá R$35,00. Aí tem ela branca, verde ou preta. Aí tem o calção também, se você quiser adquirir por R$70,00, né. Assim, é um pouquinho caro, né. Pra nós que estamos aqui acostumados com o dólar. Agora, olha só o uniforme do time de futebol americano aqui dos Estados Unidos. O Patriots. Que camisa bonita, gente. E que camisa pesada, olha. Isso aqui é do Edelman, né. Número 11. Muito linda essa camisa. Aí tem tudo. Tem o uniforme de cada jogador. Pra você ver cada número e cada nome dos jogadores. Tem toalha. Eles colocam um monte de coisa, ó. Tem blusa de frio. Se você não quiser comprar daquelas oficiais de jogo, tem essas aqui mais baratas, que é tradicional, né. É aquilo que eu mostrei pra vocês. Uma camisa mais simples. Tá saindo quanto? Vou ver aqui. Aí ela sai mais barata. Sai 35 dólares. E você pode comprar também, que tem nomes diferentes dos jogadores. Essa aqui é a área de piscina, de lago, né. Que tem coletes infantis aqui. Deixa eu ver o preço deles. 99,99. 100 dólares um colete desse aqui. Tem esses negocinho aqui, né. Os macarrão que falam, né. 4,99 pra você curtir. Isso aqui é legal, cara. Você coloca no lago, né. Ou numa piscina bem grande. E vai remando de boa. Tá 599. Aqui tem os remos pra comprar. Ali na frente tem outros. O remo, deixa eu ver quantos que tá saindo. 49,99 o preço de um remo. Isso aqui é a área pra quem vai fazer um camping, né. Pra quem vai acampar na beira de um lago, de algum rio. Olha o tanto de caixa, né. Que tem aqui de colocar gelo, caixa térmica. Aqui tem as barracas. Tem mais caixa térmica ali, tem barracas. E as barracas estão saindo a partir de 59,99. Uma barraca aí pra você montar, ficar acampado. Tem as cadeiras aqui, ó. Essa coisinha aqui que é bem bacana pra você sentar. Atenção, pescadores. Olha só o tanto de murinete, de vara que tem aqui. Geralmente aqui, pessoal, a gente não pesca em rio. Porque quase não tem rio, assim, de pescaria. As pescarias aqui são mais em alto mar. Então, geralmente, são varas mais potentes, né. E linhas que os caras usam pra ir. Não exatamente dentro do alto mar, mas sim na beirada. Muita gente pesca na beira do mar e eles pegam muito peixe também. Então, aí, ó. A partir de 79,99. Tem de 59. Tem de 29, ó. Um murinetão aqui de 29. Olha esse aqui, gente. 29,99, um murinete pra pescar tranquilo. Olha aí. Aí aqui tem tudo que vocês imaginam pra pescaria. Desde essas iscas aqui, né. Esses negocinho de peixinho aqui. Nossa, tem uma tralhada de coisa. Tem mais murinete aqui. Tem as caixinhas pra você colocar os seus materiais, né. As suas coisas. Tem mais aqui, ó. Tem linha, tem um monte de coisa, cara. Nossa, eu nunca tinha visto aqui esse tanto de coisa pra pescaria, cara. Tem demais, ó. Essas iscas a partir de 12, 13, 11. Enfim, depende do peixe que você quer pegar. Aí, ó. Mais murinete. Mais coisa de pesca. Mano, se você gosta de pescar, você vai ficar doido aqui nesse lugar. Mas doido mesmo. Porque aí no Brasil, eu sei que às vezes é caro, né, o material de pescaria. Mas aqui, realmente, você tem acesso a essas coisas. Esses tipos de coisas. Tô na área agora das bicicletas. Vamos ver quantas que custam a bicicleta? Ó, bicicleta novinha aqui. Pra você pedalar com a sua família. De boa. Uma bicicleta dessa aqui tá 399. Zera de marcha aqui, pneu, enfim, toda moderna. É meio antiga, mas tá novinha, viu? Aí tem de várias outras modalidades também de bicicletas. Tem as mais modernas, tem as de trilhas. Olha aí, bicicleta de trilha. Deixa eu ver se eu acho o preço dela aqui, ó. 399 também. Freia disco, ó, 499. 499. Tem pra criança também aqui. Então, ó, que então você compra uma bicicleta top de trilha. Pra você andar aí com a sua família. Você que gosta de fazer trilha, né? Aí que tem os materiais. Que é capacete, capa pra banco. Temos a área da academia, né? Ó, 1.599. Que tá custando essas esteiras aqui. Aquela ali tá 1.199. Cara, muito barato, né? Se comparando com o Brasil. Brasil, quanto que tá valendo um negócio desse aqui? Desse tamanho, gente? Você que gosta de academia e quer montar um em casa. Aqui vende os pesos separados, ó. 80 dólares cada peso desse aqui. Tem desses aqui também, a partir de 40 dólares. E tudo sobre academia, gente. Tem também, ó, 499 esse equipamento aqui. Essa mesa. 79 esse banquinho. Enfim. Galera, curte demais, ó. 799 dólares esse equipamento aqui, ó. Porque esse aqui é massa, hein? Dá pra você usar pra um monte de coisa. E aí, deixa pra mim no comentário o que você achou desses preços. Dessas coisas que tem aqui. Não deu pra mostrar tudo pra vocês. Porque eu falei que a loja é muito grande. Mas eu creio que eu mostrei uma boa parte. Deu pra vocês terem noção do que que tem. Quais os preços das coisas. E quando você chegar aqui, você vai ter condição, sim, de comprar tudo que você sempre sonhou. Tudo que você sempre tinha vontade. Que às vezes no Brasil você não tem condição. Ou as coisas são muito caras mesmo. E tudo que você tá vendo aqui é oficial. Não é paralelo. Não é, como se diz, do Paraguai. Não é falso. É tudo da marca. Da Nike, da Adidas. Enfim. É tudo de muita qualidade. Então, deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo. Se você gostou. Põe aqui um tema pra mim fazer um próximo vídeo. Que eu vou ler todos os comentários. E no mais, só agradecer pra você estar aqui presente nesse vídeo. Compartilha esse vídeo pra quem você gosta. Pra quem você quer mostrar algumas coisas aqui dos Estados Unidos. Se inscreva no canal pra você que não é inscrito. No mais, tamo junto. Aquele abraço. Tchau.